Em primeiro lugar, para os municípios de Portugal. Já foram apurados os cinco vencedores do Orçamento Participativo de Pontes da Algada. As freguesias da Feijão de Cima, Covoada, Remédios, Ginex e Santo António vão ter novas e melhoradas infraestruturas. Um investimento que a autarquia considera uma mais-valia para o desenvolvimento do Conselho. Estas propostas vencedoras refletem, no fundo, aquilo que é a percepção dos municípios sobre as reais necessidades comunitárias. Não só as necessidades sociais, como também as necessidades relativas ao lazer, ao desporto. Aquilo que, de facto, as pessoas sentem que no seu dia a dia é importante que a Câmara Municipal possa atuar de forma mais eficaz, mais eficiente. O Orçamento Participativo é um instrumento de caráter deliberativo onde apenas a cidadania ativa é capaz de trazer resultados. Esta sétima edição contou com perto de 1.500 participações, resultando em quase 3.000 votos. O balanço é positivo, tendo em conta que nos últimos anos tivemos aqui uma interrupção fruto do Covid e, portanto, a adesão resultou no início com 86 ideias que foram depois selecionadas por uma análise técnica que culminou em 35 projetos e desses 35 projetos passam 9 propostas e agora 5 propostas vencedoras. E para quem não conseguir levar o seu projeto ao pódio, poderão haver outras oportunidades no futuro. Há sempre oportunidade para, quer as propostas que não passaram nesta fase, serem oportunidades de excelência para a implementação de projetos que decorrem da gestão do Orçamento da própria Câmara Municipal, quer para novas submissões em edições futuras do Orçamento Participativo. Os cinco projetos representam um investimento total de 250 mil euros. A data de execução já está marcada para o próximo ano.